Nas comemorações dos 125 anos dos Bombeiros Voluntários de Bragança, realizou-se a cerimónia da bênção das duas novas ambulâncias, sendo uma delas oferecida pela autarquia. Felizmente, em primeiro lugar, queria dar os parabéns aos bombeiros por hoje comemorarem os seus 125 anos, uma altura em que o próprio município se associou a este evento ao atribuir uma prenda, que é precisamente uma ambulância para poderem continuar a fazer o seu excelente serviço, aquele serviço que prestam à população. E, de facto, temos percebido também que os bombeiros de Bragança, felizmente, estão devidamente apetejados, o que não significa que não haja necessidade de substituir alguns equipamentos. O Presidente da Câmara Municipal, padrinho da viatura oferecida, evidenciou a importância da substituição das viaturas mais desgastadas, tendo em vista uma maior segurança e comodidade, quer para os utentes, quer para os bombeiros. Ficam os bombeiros melhor apetrechados, com dois equipamentos novos, duas ambulâncias novas. Sabemos o quão difícil é esta missão dos bombeiros, pelas contingências todas que todos sabemos existirem em determinados momentos, e neste momento ficamos também satisfeitos por o facto de, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Bragança, ficar com mais capacidade para poder desenvolver o seu trabalho. Atualmente, os bombeiros voluntários de Bragança contam com cerca de 18 ambulâncias em funcionamento, numa corporação que faz em média 4 a 5 mil quilómetros por dia. Aproveitando esta comemoração, o Presidente da Corporação deixou no ar, que todos os quiserem integrar esta luta pelo fazer o bem, sem olhar a quem, serão sempre bem-vindos. Nós gostávamos de ter mais pessoas a vir para os bombeiros. Estes 125 anos têm tido muita atividade, e uma delas tem sido a visita das escolas ao nosso quartel. E penso que daqui a 5, 6 anos não vamos ter falta de bombeiros e bombeiros, porque eles estão a adorar. Já passaram por aqui 1.400 alunos das escolas do Conselho, e vamos continuar nas festas dos 125 anos. E neste momento, necessidades, penso que nós, como órgãos sociais, temos sabido manter uma boa relação com a autarquia e com outras entidades que nos têm ajudado. E também temos sabido gerir, por isso, acho que, em termos de necessidade, neste momento, o que necessitávamos mesmo. Esperávamos que o Governo nos desse uma enorme prenda, que seria um carro de combate a incêndios florestais. Importante é também referir o papel fundamental que os bombeiros irão desempenhar quando a iniciação da Ligação Aérea Bragança-Portimão. Uma coisa, e neste caso particular, tendo em conta que se aproxima o início da Ligação Aérea Bragança-Portimão, cada vez mais se sente a necessidade de haver mais pessoas, mais bombeiros, porque nós vamos colaborar, ou melhor, os bombeiros é que vão colaborar conosco nesta missão, vão ajudar-nos naquilo que tem a ver com a garantia das condições de segurança na aterragem e na descolagem dos aviões, e para isso já demos formação a um grande número de bombeiros que permita, quando esta Ligação Aérea estiver em curso, poderem responder a esses níveis de exigência de segurança que a ANAC, neste momento, nos impõe. Cria-se que esta colaboração com os bombeiros voluntários de Bragança e também com os bombeiros voluntários de Iseda, em determinadas circunstâncias, continua a ser uma relação de sucesso e entendimento, sempre em benefício dos cidadãos.